Dia importante de apresentação na Fonte Nova, atualizações do Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol e a gente também vai repercutir aí o jogo contra a equipe da Jacuipense, o gol de Goulart, a resenha depois do gol e outras coisas mais que também são muito importantes, tá? Vamos que vamos para mais um vídeo aqui do canal. Fala nação do Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Pantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Já peço encarecidamente seu like, vamos bater meta de 4 mil likes aí, será que a gente consegue? Cansado agora, 3h30 da madrugada, cheguei a pouco de Riachão de Jacuipi, a gente tava cobrindo esse jogo do Bahia, acompanhando de perto o triunfo do Esquadrão contra a equipe da Jacuipense, né? Tô exausto, cansado, mas trazendo conteúdo para você, torcedor do Tricolor, tá? Então, se inscreve, ativa o sino, no mínimo, 3 conteúdos diários aqui, vocês já sabem, claro, compartilha com geral para dar aquela moralzinha extremamente importante para a gente. Além disso, se você ainda não baixou o aplicativo mais completo de futebol do Brasil e do mundo, que é o aplicativo da OneFoot, pode adiante o seu lado, aponte o seu lado para o QR Code que aparece na sua tela ou clique aí no primeiro link da inscrição. Lá tem dados, estatísticas, cartola, FIFA 23, informações do seu time no coração, dos quadrões, só botar o Bahia como seu equipe favorito, das ligas que você mais gosta de acompanhar, minuto a minuto dos jogos, tempo real, transmissão gratuita da Mundo Desliga, Mundo Desliga 2 e outras competições. Então, não perde tempo, chega junto e baixe já o aplicativo da OneFoot, beleza? Galera, a primeira informação do nosso plantão Tricolor de hoje é sobre venda de ingressos. A gente falou sobre isso ontem, mas não custa nada reforçar. Inclusive, o próprio Bahia botou, vale a pena lembrar, fazendo alusão a nosso saudoso Jotinho. Vale a pena lembrar que os ingressos estão sendo vendidos para toda a torcida para o jogo de quarta-feira contra a equipe do Atlético de Alagoinhas. Em outras oportunidades, a gente iria falar que esse jogo, uma quarta-feira pelo Campeonato Baiano, 21 e 30, não teria um público tão grande assim, no começo de temporada, por conta de logística e mobilização e tudo mais. Porém, entretanto, todavia, Jacuípe, lotado, a torcida do Bahia chegou em peso, Pituasso, com mais de 24 mil presentes, quase lotação máxima no estádio metropolitano de Pituasso, e eu não duvido que na Fonte Nova, na São Tricolor, chegue mais uma vez em peso, contra a equipe do Atlético de Alagoinhas, atual campeão baiano. A Bahia jogou contra o atual vice-campeão baiano, Jacuípe pensa e agora pega o atual campeão baiano. Está aí, venda aberta agora para toda a torcida no site da Arena. O site tem alguns problemas e tudo mais, vocês já sabem, então tem pontos físicos aí também que também menos ingressos e são bem importantes. As primeiras 24 horas foram exclusivas para sócios em dia. Amanhã, no caso hoje, serão mais quatro opções, Bilheteria da Fonte, Shopping Piedade, lá na Loja Turma Tricolor, Multichop, Boca do Rio, também, projeto Manto Colô e Caminho de Areia, tá? Tem essas três opções aí, para além do site da Arena, que tem as suas instabilidades, a gente já sabe, a gente já conhece muito bem. Então, se você quer ir para esse jogo, adianta do seu lado, tá? Porque é algo que tu indica, vai encher bastante. E rolou aquela resenha, né, pai? Rolou aquela resenha, depois do gol de Goulart, já no final ali da partida, contra a equipe da Caio Pense, Caio Vidal, que entrou no decorrer do jogo, falou aí, lá no perfil do Bahia, olha aí. O Homem Broca é iluminado. O Homem Broca é iluminado. Tá aí, rapaziada, massa, né? Ver, inclusive, os remanescentes contribuindo de alguma forma, evoluindo, progredindo. Goulart alcançou o número de gols que ele fez na temporada passada. Na temporada passada, ele fez dois, mas ele também contribuiu com outros, né? Teve boas oportunidades, botou o bola no travessão, tá, isso aqui. E agora já começa a temporada aí, fazendo seus golzinhos. É muito importante, sobretudo, para um atacante, né? Goulart, ele virou aí, ao longo da sua caminhada, um camisa nova, um centroavante, apesar de também gostar de jogar como meia, principalmente agora que existe uma disputa, uma competitividade dentro do elenco com o Everaldo, que já fez duas partidas aí, uma começando, essa contra o Jopi Penso, e outra entrando no decorrer dela. Deu até pré-assistência, né? Contra a equipe da Juazeirense, mas, enfim, ainda não conseguiu fazer seu gol. O Goulart saiu na frente aí, né? Essa disputa importante no setor, importante do clube, né? Um setor fundamental para a equipe da centroavância, com a camisa nova. Bom, existe uma tendência para que Renato Paio faça algumas mudanças no próximo jogo, e ele também tem observado alguns atletas. O Bahia, apesar de ter sido eliminado da Copinha, tomando 4x0 do Santos, tem uma outra peça ali que vale a pena ser observada. A principal delas, Roger Gabriel, 15 anos de idade, no próximo mês, assina seu primeiro contrato como profissional no esporte do Bahia, já com 16 anos de idade, né? Situação similar aí à de Hendrick, talvez no dia do aniversário dele mesmo, como foi com o Hendrick, já tenha esse anúncio especial. E Renato Paio deixou isso claro. Nosso querido Davi, do Portal Tricolonete, botou, Renato Paio falou em observar mais jogadores que não tiveram oportunidade de treinar com o grupo principal. No caso, os jogadores que atuaram a Copinha, né? Que devem passar por um período de observação da comissão técnica, tá? É isso, gente. Como eu estou falando, não se enganem. Assim como para mim, o problema não era só o técnico, não era só o Diogo Sistão. Eu acho que existe um problema estrutural ainda na base do Bahia, que, ao que tu indica, será corrigido com o City Football Group pelo cuidado, pelo tratamento que eles têm com as divisões de base e a importância que eles dão para a divisão de base. Eu acredito que a gente vivia um período de entre safra no Sub-20. Esse negócio de ter muita contratação direta para o Sub-20 é algo que tem que acabar. A gente tem que formar os nossos atletas, né? É claro que você não vai perder uma oportunidade ou outra de pegar um jogador que já está perto do seu período ali de lançar, de maturação, de transição ali da base profissional que tem talento e pode vir. Você não vai perder essa oportunidade. Mas o ideal é formar os seus jogadores, como é o caso de Roger e de outros atletas. Então, vamos ver aí se o Renato Paiva vai observar um Roger da vida a ponto de colocá-lo na equipe principal para poder ganhar bagagem, rodagem, se concentrar com os caras e tudo mais. Não dá para descartar essa possibilidade. O fato é que ele vai observar mais de perto. Inclusive, a gente deve ter muitas mudanças para essa partida de quarta-feira justamente por conta do que já falou em outra oportunidade do treinador Renato Paiva. O portal do Colonete botou aí, avisando o jogo de quarta contra o Atlético Algo Inês, o Bahia deve promover mudanças na equipe titular. O técnico Renato Paiva em sua chegada já havia dito que nenhum jogador atuará três partidas por mais de 90 minutos. Então, tá aí. Borel, por exemplo, é um jogador que atuou já há bastante tempo. Se sim, está regularizado, já pode aparecer ali, quem sabe. Tem o caso do Nicolás Cefedo, que fez sua estreia contra a equipe da Jacuipense entrando no decorrer do jogo. Tem outras situações, como o de Kaique, Diego Rosa, que podem aparecer. E a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, porque hoje é um dia importante também quando a gente fala desses atletas. Mas antes, uma avaliação legal e interessante que o Esporte Clube City News, o Esporte Clube Bahia City News trouxe aí. no Twitter, com 15 minutos em campo, eu cravo sem medo. Nicolás Cefedo vai ser titular brincando nessa equipe. Realmente, jogou pouco, mas o pouco que mostrou foi bem interessante. Nicolás Cefedo chega firme, chega duro, mas também contribui muito na construção. Eu acho que é um jogador que quando ganhar a oportunidade de começar o jogo, isso pode acontecer na quarta-feira, vai abraçar de verdade e tem tudo para poder deslanchar vestindo a camisa do Bahia. É a projeção, pelo pouco que a gente viu, pelo que ele já demonstrou ao longo da sua caminhada, tanto no Liverpool, do Uruguai, contra o New York City. E essa é a expectativa também, a torcida para que isso venha a acontecer. Porque é um atleta que veio aí bem gabaritado. Enfim, está aí a opinião que o comum é que ele vai ter essa oportunidade e vai abraçar de verdade. Gente, hoje é um dia importante, inclusive, para ficar atento ao boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. Existe uma tendência para que tanto Caí quanto Diego Roda sejam regularizados, porque já foi enviado o ofício, falta apenas a oficialização, devem estar aptos para a partir de quarta-feira. Tanto Caí quanto Diego Rosa devem aparecer ao longo desse dia de hoje no boletim informativo diário da Confederação de Futebol. Inclusive, hoje é um dia importante porque é dia de apresentação de atletas. Se sim, esse já está regularizado, que vem do Ludo Guritz, junto com Diego Rosa e Caí que serão apresentados na sala de imprensa novamente, tem sido assim, tem sido frequente, da Arena Fontenove. A partir das 11 horas da manhã, não poderei estar presente por conta de uma viagem que eu terei que fazer, mas vai acontecer a apresentação dos novos reforços do esquadrão. Diego Rosa vindo em definitivo até 2027, Caí que põe em empréstimo, Cicinho em definitivo por dois anos. Boa sorte para os atletas, tomara que se saiam bem na coletiva e principalmente que se saiam bem nessa caminhada vestindo a camisa do esquadrão, né? Ao que tudo indica, reitero, eles devem estar aptos aí já para poder estrear na partida de quarta-feira, Cicinho, Diego Rosa e Caí que devem estrear na quarta, seja começando a partida, seja entrando no decorrer dela, beleza? Bom, meu povo, é isso. Esse foi o nosso plantão do Clou de hoje. Se você gostou, já sabe, dá aquela moral para a gente, clica no gostei, rápido, simples, fácil, ajuda demais. Forte abraço, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você?